Já acionando aqui o Divino Rufino ao vivo aqui no programa. Estamos recebendo aí muitos vídeos de pessoas colocando fogo em terrenos, baldios, em lotes, beira de estrada e tudo mais. E o Divino vai mostrar pra gente, né? É muito perigoso essa história de fazer limpeza com fogo, né Divino? Com certeza, Olores. Tem gente que vai varrer o quintal, aí junta ali as folhas secas e coloca fogo. Tá errado. Tem gente que precisa capinar ou roçar um lote com preguiça ou com medo de gastar um cascalho. Coloca fogo. Tá errado também. Não é só pelo risco do fogo se alastrar e pegar nas casas, não. É porque a fumaça que é liberada é um veneno pra quem tem problema respiratório, por exemplo. Ainda mais nesse tempo seco que a gente tá vivendo. E, Olores, tem gente que contribui pras queimadas em áreas urbanas mesmo sem saber, sabe como? Jogando lixo no lugar errado, em área de mata. Uma simples latinha como essa aqui, ó, ou uma tampinha de garrafa, pode contribuir pra começar o incêndio. A gente fala muito de bituca de cigarro, mas o lixo é o principal vilão. Vamos conversar com o Tenente Valério Martins, do Corpo de Bombeiros, que vai trazer orientações muito importantes pra gente. Tenente, boa tarde. Explica pro pessoal, deve ter ficado curioso, por que que uma latinha como essa aqui, de refrigerante ou de cerveja, pode dar início a um incêndio em meio urbano. Boa tarde, novamente. Boa tarde, Vinho. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Essa latinha é um exemplo, é bom da gente demonstrar, assim como fundo de garrafa ou de óculos, são objetos que convergem todo o raio solar, né? Ela converge o raio solar pra aquele ponto onde há muita matéria orgânica, que poderá pegar fogo. Então, não é um método fácil ou correto de descartar esse tipo de material. Ele tem que ter um descarte próprio. Essas latas de alumínio, garrafas de vidro, esses objetos que eu havia falado, côncavo, né? Eles têm que ser guardados, reservados mesmo em locais próprios, apropriados. Quem precisa fazer a limpeza de um lote, colocar fogo, tá errado. Mesmo que faça um aceiro ali pra tentar evitar que essa chama passe pras casas, não pode, né, Tenente? De vir nesse período, a gente tá vivendo um período de estiagem, né? E ele vai se prolongar até outubro. Então, não vai ter chuva. Esses moradores, donos de lotes, se eles querem limpar seus lotes com capina, né, ou roçando o lote. E esses materiais, esses restos orgânicos aí, ele tem que deixar no lote até mesmo pra adubagem do seu próprio terreno. Essa questão da queimar esse material, não pode, é proibido. E é, a legislação proíbe isso, criminaliza isso, e além dele pagar multa também, né? Então, esse método, essa cultura de limpar lote pegando fogo, ela não deve existir. Nesse período mesmo, o Corpo de Bombeiro, preocupado com essa situação de estiagem, todo ano ele monta uma operação Cerrado Vivo, né, com operação grande, justamente pra orientar a população a dar destino mais correto pros lotes, pros seus lixos, não jogar em área pública, não jogar em área particular e depois o dono, ou até mesmo a quem jogou, colocar fogo. Então, o fogo, nesse, é o último caso, não se deve colocar. Ele, o fogo, pras pessoas, pras sociedade nossa que tem problema respiratório, igual você falou, é um dano imensurável, isso aí desencadeia nos postos de saúde, aglomeração de pessoas procurando tratamento, além também de animais que podem se queimar, podem ser mortos, com essa própria ação humana. O Aluara estava comentando que o WhatsApp da Record está recebendo muitos, muitos vídeos, né, de denúncias, né, de gente colocando fogo em lote baldio, colocando fogo em lixo. Os bombeiros, eu acredito, estão trabalhando intensamente nesse período de seca aqui em Goiânia e região metropolitana. É, as estatísticas nossas de ocorrência de incêndio em vegetação aumentou, e a gente orienta, a gente pede à sociedade para que ela não faça essa prática, não utilize essa prática de pôr fogo em lixo, colocar fogo em lote baldio, ou mesmo após limpar, colocar fogo naquele resto de resíduo. Até mesmo aquelas pessoas que forem passear nos parques, elas terem cuidado ou destinação correta com os lixos, ou até mesmo com bitucas de cigarro, não é um local apropriado ali para fumar, ou até mesmo algum fogo que poderá acender ali para, por mais que seja isolado, né, a gente também não orienta essa prática aí, deve-se evitar, para que não se espalhe esse fogo nos parques nossos também, que é uma preocupação nossa do próprio Cerrado Vivo, dessa operação. Tenente, às vezes a pessoa ali em casa, no quintal, faz uma poda ali das roseiras, das plantas, junta as folhas secas e fala, vou colocar aqui, é um foguinho pequenininho, é pouca coisa, mas pode bater um vento errado e dar muito ruim, né? Pode, esse encontra outros lotes com muita massa de queima, combustível para se queimar, aí inicia outro fogo, aí vai desencadeando outros incêndios, né? A gente orienta também se, nesses casos aí, deparar desses incendiários, né, porque é crime, como havia falado antes, liga 190, liga 193, a gente tem uma central de atendimento que aproxima essa conversação entre bombeiro, PM, até a ação da Polícia Civil no local também, para identificar esses incendiários. Tenente Valério Martins, do Corpo de Bombeiros, muito obrigado pela entrevista, e eu volto com você aí no estúdio. Olá, Aris. Obrigado, Divino, fica aí o alerta para todo mundo, né?